Espero aqui para a galera chegar. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui uma bela apresentação e vamos tocar o barco. Como se diferenciar no mercado, na internet, para que você não seja ignorado? E por que esse tema de hoje aqui é tão importante, galera? Primeira coisa, o mercado está crescendo absurdamente em uma velocidade muito grande e se você não se diferenciar, você vai ser ignorado porque são muitas pessoas, muitos projetos, muitos negócios, muitas opções. Então, como é que você vai se destacar nisso tudo? E se você não se destacar, ou seja, se você for ignorado, seu negócio vai desaparecer, você não vai conseguir vender. Então, esse assunto aqui é de suma importância para você não só sobreviver, mas você viver e crescer na internet e evitar aquele efeito commodity. O que é uma commodity? É algo que não tem muitas diferenciações e você acaba brigando por quem faz mais barato e mais rápido. O que é? O trigo é commodity, que é bem diferente de um bongute. Eu gosto muito desse biscoito, por isso que eu trouxe aqui. O bongute traz toda uma diferenciação, uma marca imaginária, por isso eles podem cobrar, sei lá, 15 reais numa caixinha do biscoito, enquanto o quilo do trigo é commodity. Se você compra de um ou do outro, é difícil você se diferenciar, mas o biscoito em si, toda a história por detrás, o posicionamento de marca, isso sim te traz uma diferenciação. A diferenciação também é fundamental para você gerar mais conexão com quem você vai falar, com quem você vai trabalhar, com quem você vai trazer aí uma relação mais próxima, isso vai gerar uma conexão visceral, uma vez que a pessoa vai se identificar com o que você tem de único. Se você for neutro, genérico, morno, tanto faz, tanto fez, você não se posiciona, você não tem opinião, você é Maria, vai com as outras, você é um pouquinho disso, você é um pouquinho daquilo, é difícil gerar essa identificação mais forte, tá? E logo, quando você consegue gerar esse tipo de conexão mais visceral, você começa a atrair pessoas que pensam que nem você, que agem que nem você, que acreditam nas mesmas coisas que você acredita, que valorizam as mesmas virtudes, as mesmas formas de pensar, e isso acaba criando uma tribo, que hoje é a tribo pés descalços, aqui no meu caso, né? Que são pessoas que acreditam que dá para a gente começar e crescer na internet de forma mais leve, mais verdadeira, mais pé no chão, onde a liberdade é mais importante do que os milhões a qualquer preço. Então, você vai criando uma cola invisível, mais uma vez que você se posiciona, né? Isso é muito importante. E é uma forma também de você expressar a sua verdade, porque senão você só fica copiando e colando frases de efeito lá do, daquele site do pensador, ou você só fica falando o que o outro fala e não cria a sua, a sua própria visão sobre algo, né? A sua autenticidade de olhar. Então, isso tudo é importante, porque no final de contas, vai ser mais prazeroso fazer o que você faz, trabalhar com algo onde você se sente verdadeiramente livre para expressar a sua verdade, gerar conexões e relacionamentos de mais profundidade, mais íntimos, porque a vida é relacionar, e além disso, vai gerar mais business como consequência natural dessa diferenciação. Faz sentido? Acompanhando? De boa? boa. E aí, quais são os erros mais comuns aí da galera que está começando na internet, tá? Em relação a esse ponto de diferenciação. Isso aqui eu trouxe muito, fui muito inspirado no mentor que eu tenho, que é o Henrique Carvalho, do Viver de Blog, e ele traz muito fortemente esses erros aqui, e aí eu trouxe isso para vocês também, tá? Primeiro erro é acreditar que o mercado está saturado, né? Que não tem mais espaço. Então, aqui, eu vou te trazer dois pontos. Primeiro é que, se tem muita gente, é porque o mercado é lucrativo. Se tem outras pessoas vendendo, que você já pensou em vender, ou que você vai vender, quer dizer que existe demanda. Então, isso é excelente. Então, para de ter um pensamento e uma mentalidade de escassez, achando que não tem espaço para todo mundo, o outro vai roubar o meu lugar, tal, e passa a ter uma mentalidade mais de abundância, porque se tem muitos players compartilhando conteúdo, oferecendo cursos, fazendo aulas, eles estão educando o mercado, aumentando a consciência do mercado, da necessidade daquele algo. E se você trouxer um algo dentro desse mercado, desse nicho, desse segmento, com a sua cara, diferente do que os outros todos estão oferecendo, o papel que eles estão fazendo de educar a base está sendo excelente. Então, você não considere... Assim, a gente aprende na faculdade, a gente ouve de muitos lugares, lê em muitos livros que a concorrência, né? A análise da concorrência e tal, mas muda uma pecinha, dá um novo significado. Em vez de concorrência, pense em colaboradores. São pessoas colaborando no intuito de ajudar mais pessoas a resolverem determinados problemas. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Érico Rocha, Fórmula do Lançamento. Ele é uma das maiores referências nesse mercado digital, sem dúvida. E ele tem um papel muito importante de educar o mercado sobre a possibilidade de você criar um negócio online e sair de um trabalho hoje que não faz sentido para ti. E ele tem uma forma de fazer isso, que é o 6 em 7, né? E é incrível o papel que ele faz, porque ele investe muito. São muitas ações de venda, muitas ações de conteúdo, conteúdo, conteúdos curtos, conteúdos mais profundos. Então, ele está, na verdade, ajudando todos os outros players, inclusive a mim. Só que o que acontece? Quando a pessoa chega lá e faz a fórmula, ou entra nessa jogada, vê que talvez seja muito complexo para quem está começando, não quer se dedicar 100%, ou que ali talvez tenha muita alavancagem em termos de grana e não necessariamente qualidade de vida. E aí, cada um vai pegando o que acha melhor. E talvez, dentro dessas pessoas, tenha muitas outras pessoas que se conectem comigo. Como eu já ouvi várias vezes que, pô, fiz o fórmula, mas não gostei, não curti, mas me senti mais em casa com você e tal. Gerou identificação da sua história, da sua proximidade e tal. Porque talvez eu consiga, hoje, ter mais proximidade do que alguns grandes nomes, grandes gurus que tem por aí, que são um pouco mais distantes, porque realmente muito mais gente, ou não estão afim de ser mais próximos. Não me deu de outros motivos. Então, se tem muita gente, é porque tem mercado. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil. Você pode focar apenas no essencial, com um negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que, na verdade, não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas aí ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, valor, isso volta diretamente. Quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo, que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que, sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. E, se o mercado é completamente virgem, não tem ninguém, preste atenção, porque isso pode ser um perigo, tá? Primeiro que você não tem o famoso benchmark, né? Você não consegue ter um olhar para outros players, outras pessoas ali, fazendo aquilo para você modelar, para você ter um pouco o ponto de contato, de referência, né? E, talvez, outras pessoas já tenham tentado e fracassado, né? E tem vários motivos. Impossíveis desse fracasso. Talvez não tivesse demanda real, né? Pessoas querendo, dispostas a pagar, investir para ter acesso àquele tipo de solução, curso, mentoria, o que for. Talvez a galera não conseguiu envelopar produtos e serviços eficazes ali, ou talvez simplesmente não seja lucrativo, né? Que, aqui é um exemplo, né? É raro ter cursos online sobre humor, porque as pessoas, naturalmente, associam o humor a algo gratuito. YouTube, Porta dos Fundos e tal. É uma disponibilidade de conteúdo de humor muito grande na TV, nas plataformas digitais, nas redes sociais, que, talvez, se você fosse humorista e quisesse vender piada, não conseguiria, entendeu? Então, são algumas reflexões que você pode ter. Segundo grande erro. Imaginar que é preciso fazer algo 100% novo, né? E, aqui, eu quero te libertar dessa crença aí de que nada é 100% novo, tá? Que nem Lavoisier já falava, pai da química moderna. Nada se cria, tudo se transforma. E meu amigo Murilo Gantt também tem essa palavrinha que eu uso muito, que é a combinatividade. Que nada mais é do que você... Que é a criatividade através das combinações. Você se inspirar, roubar que nem artista, que nesse livro aqui, né? Que, na verdade, não é roubar, furtar, copiar, né? Que isso é crime, isso é antiético. Mas é você modelar, você adaptar, você se inspirar, né? Através de várias referências para montar a sua própria. Porque lembra que o que você tem a oferecer em termos de experiência, história de vida, né? O seu filtro, né? O seu olhar para aquele assunto e tal, isso ninguém pode fazer, né? Ninguém tem essa capacidade, porque é a sua vida. Ninguém pode se substituir. Então, só aí você já tem o potencial de diferenciação que você precisa, tá? E aqui algumas frases, né? Se há uma pessoa que te influencia, todos dirão... Se há uma pessoa que te influencia, todos dirão que você é o seu sucessor, né? Ou seja, tá meio que replicando aquilo dali. Mas se você rouba, que nem um artista de 100 pessoas, todas dirão que você é muito original. Porque você combinou vários elementos e criou algo único, né? Que antes não existia. Então, não se limite a roubar o estilo. Roube o pensamento por detrás do estilo. Você não quer parecer os seus heróis. Você quer enxergar como eles. Então, não pegue só o lado superficial. Não emite só a identidade visual, gráfica, né? Tenta entender o que está por detrás daquela pessoa que você tanto admira ali. É para você criar a sua própria forma de pensar por detrás. E assim, acabar tendo mais facilidade para se diferenciar, tá? Outro ponto, muito importante também. Não segmentar o seu nicho. Meu conteúdo, meu produto serve para todo mundo. Que é aquela coisa assim, não, mas o que eu faço serve tanto para jovens de 15 anos quanto uma galera de 30, mas também a galera de 70 super vai funcionar. E aí não funciona para ninguém de forma visceral. De forma a gerar uma conexão e a resolução de um problema muito específico. Então, se você quer agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém, né? E quando está começando, tentar ser um peixe pequenininho, né? Em um aquário grande, vai te levar à frustração. Você vai ter talvez menos resultado. Você, é normal a gente criar expectativa no início aí. Você vai quebrar a cara o tempo todo, achando que não é para você. Que você não está indo rápido o suficiente. Você não está tendo vendas suficientes. Você não está tendo likes. E um monte de métrica de baidade que você acaba criando na sua cabeça. E cria essa ilusão de que não está funcionando. Então, é muito melhor você ser um peixe grande em um aquário pequeno, né? E é o aquário, o que é? É o mercado que a gente está falando aqui, né? E depois você vai pulando para aquários maiores. Vai ganhando força, né? Vai ganhando confiança. E aí tem essa lógica aqui que é muito importante, tá? Se vocês, de verdade, integrarem isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora, vocês têm muita chance de seguir em frente definindo quem você vai ajudar de uma maneira muito mais assertiva e tendo muito mais resultado prático. Tendo uma comunicação e uma estratégia de negócio mais eficientes. Então, o que é esse funil aqui? nichos globais, mercados globais, grandes, vastos, você pode ter muito volume, mas acaba que a taxa de conversão, ou seja, desse grande volume, quantas pessoas você acaba persuadindo para seguir em frente, comprando seu produto, assistindo seu vídeo, engajando com você o que for, né? E a mesma coisa com o e-mail ali, né? E-mail marketing pouco eficiente. Tudo isso vai ser baixo, porque são muitas pessoas com muitos interesses e muitas possibilidades diferentes. Já se você vai para um nicho específico, você já começa a ter menos volume, visitas, mas as taxas de conversão melhoram. E se você vai para um micro nicho, micro mercado, você vai ter pouquíssimas visitas comparadas lá, né? Ao nicho global, mas você vai ter uma taxa de conversão e um negócio muito mais eficiente ali, porque você vai gerar essa conexão mais forte. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Eu estava hoje numa mentoria individual, e aí eu estava passando, a gente estava conversando ali sobre justamente esse ponto de por onde começar, e ela estava com algumas ideias relacionadas a... Ela é muito boa conselheira amorosa, né? Então, ela é a hit das amigas, dos amigos, todo mundo vem falar com ela quando está passando por um problema, prestes a ter um divórcio, logo após de ter um divórcio. Então, essa é uma das habilidades e dons que ela tem, naturais, muito fortes, tá? E ela gosta de fazer isso, ajudar os amigos, tal, mas ela está falando, pô, Ian, vou me posicionar como conselheira amorosa, como conselheira, ou como vou vender amizade e tal, não dá. Então, a gente começou a fazer umas pesquisas, tal, ali no Hotmart, no Marketplace, para ver o que existe dentro dessa área e tal. E aí, a gente criou uma hipótese sobre pessoas saindo de divórcio, né? Então, o que seria um nicho global? Pessoas divorciadas. E aí, entra o quê aí? Homens divorciados, mulheres divorciadas, héteros divorciados, homossexuais divorciados, o que for, divorciados. E aí, você tem muito volume, porque são todos os divorciados do Brasil, correto? E aí, você pode contar histórias, você pode ter produtos que funcionem de maneira genérica para todo o divorciado, onde você vai falar de maneira genérica os passos que ele tem que ter atenção na hora do término, a parte contratual, a parte psicológica, comportamental, como se reposicionar no mercado como solteiro e assim por diante. Mas vai ser tudo meio genérico, porque é muito diferente para um homem, para uma mulher, para, de repente, alguém mais jovem, né? Que se separou antes dos 30 e outra pessoa que separou aos 50, já com três filhos. Então, fica difícil você ser muito assertivo ali. Já se você vai para nichos específicos, seria, por exemplo, mulheres divorciadas depois dos 50, com filhos, né? Então, aí você já reduz bastante e já consegue trazer muito mais exemplos e consegue ser muito mais assertivo nessa diferenciação, correto? Já se você for para um micronicho, olha só o ponto que você pode chegar. Você pode se tornar a referência para ajudar mulheres que decidiram se divorciar do seu marido porque descobriram que gostam de mulheres e agora querem ficar com mulheres, fazer uma relação com outras mulheres. e aqui você consegue trazer um nível de identificação que talvez seja uma das únicas pessoas no mercado a ter esse acompanhamento. E aí fica muito mais fácil o seu trabalho, porque você consegue ser muito assertivo e específico nas promessas que você vai falar em relação ao seu produto, ao seu curso, à sua mentoria, ao seu desafio. Você vai conseguir trazer um conteúdo muito mais sharp, né? Tipo, afiado ali, bem na dor, bem no desejo, boas histórias. E aí todo o processo fica muito mais fácil. E é muito mais simples, assim, de você se diferenciar e de se tornar uma referência. Então, está fazendo sentido? Vocês estão entendendo a lógica por detrás? Porque uma vez que você domina isso, vai ficar muito mais fácil de você definir com clareza quem você quer ajudar, o grupo de pessoas que você quer ajudar, o nicho, o segmento de mercado, e todas essas palavrinhas que a gente ouve aí, tá? E aí, agora para te ajudar, dever de casa, hora de pegar papel e caneta aqui para vocês responderem algumas perguntas. e vocês têm que responder, senão vai ser mais um conteúdo que entra aqui no ouvido e sai pelo outro, e nada muda. Então, essas são as perguntas que você deve responder para ter um pouco mais de clareza aí, em relação a como definir o seu micronicho e a sua diferenciação, tá? Primeira coisa, quem já possui sucesso no mercado que você deseja entrar? Então, aqui você vai realmente pesquisar as referências, quem já está aí há mais tempo, quem já tem bastante aluno, quem tem bastante comentário positivo, recomendações, avaliações, né? Você vai pegar aí as referências de mercado para começar a modelar, entender quais são as chaves por detrás do que essas pessoas estão fazendo para ter sucesso ali, no mercado, na área que você está buscando. E aí, como você vai pesquisar isso? Você pode pesquisar olhando lá no Hotmart, no Marketplace, né? Que é uma área onde você consegue ver milhões de cursos ali, divididos em categorias, você pode buscar por palavra-chave e tal, você pode olhar isso também no Marketplace da Eduiz, você pode olhar pesquisas bem genéricas no Google e ver o que aparece ali, no YouTube também, ver os canais de referência a partir das buscas que você traz, Google Trends, tem várias formas de você buscar isso daí, mas a melhor, a mais assertiva, se você tiver que escolher uma, vai no Marketplace da Hotmart, já começa a olhar o que tem de curso legal, e no Instagram também, às vezes através de hashtags e tal, você consegue ver uma galera bem top, tá? Segundo ponto, o que essas pessoas fazem que você acredita ser ótimo? O que elas fazem muito bem? E aí, se você identificou cinco pessoas, você vai botar realmente ali. O que essa pessoa faz bem? Ah, o conteúdo dela é animal, tem muito engajamento, as pessoas comentam, compartilham, o curto é bonito, faz sentido para mim, o carrossel dela, o vídeo, ou a produção de conteúdo dela do YouTube, ou a página de vendas dela, é que eu entrei nesse curso aqui, e estava tudo super bem explicado, me deu vontade de seguir em frente com ela, ou o lançamento que ela fez, que tinham lives incríveis, onde só na live eu já aprendi horrores, enfim, você vai começar a identificar o que essa pessoa faz bem, ela fala bem para a câmera, ela consegue organizar de forma clara os seus conceitos, ela tem conceitos únicos que já diferenciam do resto das pessoas, e assim por diante. Você também vai olhar o lado negativo, o que ela faz de péssimo, o que não é legal, porque assim você vai contrapor os dois elementos, pô, essa pessoa aqui, ela é muito, fala de venda o tempo todo, apelativa, ou essa pessoa, pô, está trabalhando 24 horas, não tem qualidade de vida, não tem família, só pensa em dinheiro, ou essa daqui é muita ostentação, ou essa daqui é muito distante, não consegue dar atenção, já mandei mensagem no direct para a pessoa, a pessoa cagou horrores para mim, e assim por diante. E aí, depois de você identificar isso, você vai ver um mapeamento, vai ter um mapeamento bem profundo do que está acontecendo dentro do mercado, as principais referências e tal, e aí você já vai ter tido várias ideias, porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade linda, poderosíssima de associação. Então, você começa a ver um elemento que te leva para outro, que ativa uma conexão neural de uma memória que você teve, ao ver tal coisa, e de repente, você começa a ter ideias únicas, combinando elementos, associando elementos ao mesmo tempo. E aí você vai pegar quatro pilares de diferenciação que você vai buscar usar. Então, o que podem ser esses pilares? Deixa eu pegar um pouquinho do meu. O que eu trago hoje de diferenciação da forma como eu vendo a possibilidade da pessoa começar na internet, criar um negócio online. Então, o pilar de diferenciação meu é o minimalismo. Ou seja, simplificar ao máximo as coisas, trazer leveza, eliminar excessos desnecessários, trazer clareza. Então, esse é um pilar de diferenciação que em tudo que eu faço, eu penso duas vezes. Como que eu posso simplificar? Como que eu posso deixar mais fácil, mais leve? E assim por diante. Outro pilar é proximidade. Eu respondo 100% das pessoas que entram em contato comigo por direct. Eu sou uma pessoa que nos meus programas, na tribo, eu estou sempre disponível. Eu sou uma pessoa que acredito muito na troca verdadeira, no pegar na mão, na paciência, no amor, na generosidade da construção, da colaboração. Então, proximidade é algo importante também. Outro ponto importante para mim, praticidade. Tudo que eu trabalho, que eu falo, que eu busco compartilhar, tem que ter um link com aplicação, com execução, com aplicação. porque senão a gente fica no mundo da teoria e muito distante da realidade e é só na prática que a gente tem transformação real. Então, tudo eu busco levar, por isso que eu trago muitos exercícios, ferramentas e pequenas vitórias e desafios para que a gente possa vivenciar isso na prática. E assim por diante. Você vai pegando elementos em função da sua história, em função do que é importante para você, em função da forma como você vê as coisas e você acredita e você aprende. Porque isso vai te dando chaves para você colocar no seu caldeirão, misturar isso tudo e levar para o mundo. Outro pilar muito importante para mim é o autoconhecimento, que é a base de tudo que eu faço. Tudo, tudo, 100%, eu tenho que trazer autoanálise, autoobservação, mergulho interno. Porque, senão, não é sustentável. Se a gente olhar para a internet só pensando em ganhar dinheiro rápido, só pensando no externo, no resultado de curto prazo e tal, não é sustentável. Pode durar, pode dar certo durante o tempo, mas vai chegar uma hora que você vai cair em uma nova prisão. Então, para mim, marketing digital, negócios online, necessariamente precisam ser acompanhados de autoconhecimento. Porque, senão, em algum momento, a conta bate. E aí, essa jornada não se torna sustentável. A gente só fica trocando de guaiola, sai da CLT, entra na prisão do market digital, entra na prisão do market digital, entra na prisão do conteúdo, entra na prisão do conteúdo, entra na prisão do ego, entra na prisão do ego, entra na prisão do dinheiro, e você vai se prendendo cada vez mais com a falsa ilusão, com a falsa percepção de que é livre. ah, mas eu posso acordar a hora que eu quero, ah, mas eu posso amanhã viajar para onde eu quiser, mas acorda amanhã, meio-dia, vê como você vai ficar com isso. vai viajar amanhã, sem ter se organizado e criado um sistema que seja mais autônomo. E aí vai, você vai vendo que é muito mais ilusão boca para fora do que verdade. E aí, depois de refletir sobre isso tudo, qual pedaço desse mercado, desse segmento, desse nicho que você está começando aí a refletir, a definir, você quer ocupar. Porque ao ter clareza desse pedaço, você pode desenvolver a boa estratégia para trabalhar com essa galera. E não tenha medo de ser específico. Não tenha medo de errar pela especificidade, porque você sempre pode e vai mudar. E você pode começar super específico, viu que não deu muita atração, tal, aumenta um pouquinho mais. Porque começar muito genérico e depois ir para o específico, também é um caminho. Mas vai ser mais difícil você ter resultado no muito genérico do que no específico, entendeu? Então, não tenha medo de errar pelo específico. Beleza? Então, galerita, vou responder uma ou outra pergunta, tá? E aí já vou chamar a Mônica. Mônica, eu vi que está na área aqui. Então, Mônica, depois me fala se está tudo ok. Eu vou... É só ligar a sua câmera aqui, que a gente está em uma plataforma StreamYard, tal, vejo que ela está aqui, mas não sei ainda se... Ainda não estou vendo o seu rostinho. Mas vou pegar aqui uma outra pergunta e aí a gente já segue com a Mentoria Express. Ah, a Mônica está na área, acabei de ver. Então, vamos lá. Edelson, essas perguntas e análises sou eu mesmo que faço? Sim, é você, tá? É muito importante que você faça, você pode ter ajuda de pessoas, mentores, tal, mas acima de tudo é você que tem que mergulhar profundamente nessa reflexão. Beleza? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, opa, não, aqui foi a Mônica. Sandra, ah, obrigado, Sandra, estamos juntos, valeu. Ó, o Eric também se identificou aí com o minimalismo. Isso aí, quanto mais simples, melhor. Luz Marina, para quem busca primeiro aumentar a agenda, seu método serve? Sim, 100%, tá? Porque eu sempre aconselho começar via mentoria, consultoria, porque assim você tem muitas vantagens, principalmente aprendizado, você consegue ter mais retorno também em relação à quantidade de pessoas que você traz para a sua agenda, tal. Então, tudo que eu falo pode ser adaptável para a venda de mentorias, terapias, processos de coaching, tudo é feito para isso, e aí você só ajusta a sua oferta, tá bom? Beleza? Grande Júnior na área, valeu meu rei, estamos juntos aí. Tadadã, o que mais? Então tá, ó, se vocês tiverem mais perguntas, vá colocando aí, porque agora eu vou chamar a Mônica para a gente trocar uma ideia, ela contar um pouquinho do projeto dela e trazer perguntas aí para eu ajudá-la da melhor forma possível. O que a galera tem que conhecer, hein Gui? Um negócio online, que são os nomis, galera, que é uma forma diferente que a Guruzada está fazendo aí, que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro só para ter resultado na internet, e a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então, se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa, de criar o negócio a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de para onde você deve ir, clica aqui embaixo para participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí umas 4, 5 horas por dia que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês, ou seja, 10, 20, 30 contos aí entrando na sua conta. Beleza? Então, ó, clica aí para participar dos nomis. Muito bom. Então, vamos lá, Mônica. Oi, Valen, está me ouvindo bem? Perfeita. Como está? Tudo bem? Tudo tranquilo, melhor agora. Esperei muito por esse momento, estou mega feliz. Bom, que bom. Obrigado pela sua presença. É uma honra estar aqui com você hoje. Então, conta para a galera aí, ó, um pouquinho do seu projeto, fala um pouquinho do que você faz e como que eu posso te ajudar hoje, né? De forma bem objetiva, qual é a sua principal dúvida ou pergunta aí para que eu possa gerar o máximo de valor para ti? Ok. Sobre a minha trajetória, o meu produto, o que eu faço, eu tenho uma formação acadêmica em odontologia e eu percebi que chegou um momento em que eu dizia para a minha secretária marca duas horas. Eu fazia o procedimento em 50 minutos, uma hora, e aquela uma hora eu acabava ouvindo os pacientes. E eu comecei a sentir um chamado, uma insatisfação, tive depressão, síndrome do pânico, enfim, eu mergulhei numa, numa, num sofrimento profundo. E ali, eu descobri que eu tinha que ir em busca de algo diferente, que eu queria mudar de cidade, que eu queria buscar qualidade de vida. E, detalhe, eu estava no auge da minha carreira de odontologia, onde eu ganhei melhor, financeiramente estava ok, o meu nome na minha cidade estava ok. Sabe aquela coisa que todo mundo disse? Pirou. Ela pirou. Eu mudei para Santa Catarina, eu vim morar perto da praia, eu já morava em Rio Grande, mas o Rio Grande do Sul é super frio. e eu conheci o yoga. Uma professora bateu na porta do meu consultório e falou assim, ah, você quer conhecer o meu estúdio e tal? E eu fui. E ali, através de eu descobrir a redução das dores no meu corpo, que foi a primeira impressão que eu tive, menos dor. Eu disse, opa, tem alguma coisa diferente aqui, vai ver, esse é o caminho. E eu fui estudar. E ali eu percebi, putz, não dá mais para continuar com a odonto. Eu fiquei anos sofrendo, sorrindo, quando eu dava aula de yoga e sofrendo, porque eu já sabia que eu tinha que me despedir da odontologia, que é uma profissão nobre e maravilhosa, que eu executei assim com muita maestria, mas que naquele momento eu percebi. E eu fui muito feliz com a odonto, mas não cabia mais na minha vida. E o yoga encaixou. Mas o que que ele não encaixou? Eu venho trabalhando essa crença. E ontem, assistindo uma aula do Rodrigo, eu acessei uma crença muito interessante, que é a seguinte, professor nunca vai ganhar bem. E eu lembro da minha adolescência, me preparando para o vestibular, que eu dizia que três coisas que eu não ia ser e uma dessas profissões era professor. Então, tem essa crença, né, de que nunca vai ganhar bem. E realmente, o que eu mais senti na troca de profissão foi essa questão da liberdade financeira, sabe? Eu ainda não estabilizei nisso. percebo que entrega um produto legal, quem acessa percebe uma transformação e aí a gente chega no ponto, né, onde é que você pode me ajudar. Porque hoje, eu fechei o meu estúdio de yoga, eu dou aula online, mas o que que eu acho? Eu acho que, aparentemente, eu estou dando mais do mesmo. Eu estava te ouvindo falar e era, e a minha sensação, eu tenho a sensação de que eu estou entregando algo que tem milhares pessoas entregando, embora eu saiba que dentro daquilo que eu entrego, o comprometimento que eu tenho com o meu aluno, assessoria no grupo de WhatsApp, assessoria individual, é muito além do que eu prometo, inclusive. Então, eu já dou uma entrega maior. As pessoas me procuram, já me procuravam antes com a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade. Por quê? Porque eu consigo aplicar de uma forma. como eu vivi isso e usei para transformar a minha situação, eu aplico isso muito bem. Mas, Ian, eu não mostro isso. Uma das conclusões que eu cheguei é que quando eu faço a propaganda, que é uma crença que vem do Odonto, o Odonto, você não pode fazer propaganda na minha época, né? E no yoga, eu venho do yoga tradicional, de uma rigidez, que eu não estou falando mal, não, eu respeito muito esses valores. mas não poderia fazer propaganda de algo tão nobre. E aí eu chego num momento em que eu percebo que eu fico entregando tipo asana, pranayama, mas eu acho que eu não comunico o que de fato eu entrego para as pessoas. Então, é natural que eu não tenha esse resultado de volta também. Perfeito. Que lindo. Muito bom. E, Mônica, parabéns pela clareza da forma que você trouxe tudo, porque é desafiador, né? E você, acho que já tem um dom muito lindo aí de comunicação que você deve utilizar ao seu favor, né? E se libertar, talvez, de algumas crenças e alguns bloqueios que você foi herdando, né? Tanto da profissão de Odonto, né? Com esse cuidado com as palavras e com até que ponto eu comunico o quê, que naturalmente você está replicando agora para o yoga. e talvez você não conte a coisa mais importante de todas que é justamente a sua história. Porque ao você contar que o yoga foi uma ferramenta de transformação que te ajudou a superar crises, crise do pânico, o princípio de depressão, crises diversas que você pode trazer aquelas que você se conectou e várias outras pessoas que têm crises parecidas ou se sentiram ou estão sentindo dessa forma vão conectar, naturalmente isso já vai te diferenciar de todo mundo que fala sobre yoga, né? O jovem, magrinho, flexível que vai falar ali já é outra coisa porque simplesmente a história conectou você, talvez, provavelmente com mais mulheres até, que estão hoje dentro do seu curso, dentro dos seus programas, porque é uma questão de conexão. Então, use e abuse da sua história porque é uma história de superação, é uma história de herói, jornada do herói, né? Então, você passou pelas etapas, a forma como você descreveu o projeto aqui, você usou os atos claramente organizados, né? Da jornada do herói, desde o problema do mundo normal, né? O chamado para aventura, o yoga aparecendo na sua vida e você está voltando agora para compartilhar o elixir, né? E todo esse conhecimento da jornada que você fez. Então, você agora é uma mentora para outros heróis passarem por essa jornada que você passou. E aí, o yoga talvez seja o protagonista dessa jornada em termos de ferramenta, né? De, de, do mapa, né? Para a sua transformação. Mas eu tenho certeza que existiram várias outras coisas também. Com certeza. É. Então, vale a pena você começar a identificar essas outras coisas e ver se você quer começar de forma mais explícita comunicar sobre essas outras coisas. Porque quando você falou que você marcava duas horas de consulta, né? Uma hora para atender ou meia hora, cinco minutos, como você falou. e depois você tinha um trabalho quase terapêutico, né? Sim. Informalmente terapêutico. Mostra que você tem habilidades e dões de escuta ativa, de empatia, de conexão, de aconselhamento. Que isso tudo não é algo necessariamente que todo mundo que oferece aulas de yoga vai oferecer. Alguns sim, alguns não, mas a grande maioria acredito que não. Então, dessa forma, você já começa a trazer, pô, o yoga, beleza, vai ser o meu mercado, só que dentro do mercado de yoga talvez tenham várias outras mulheres como eu estava antes, passando por algumas crises internas que não precisam apenas do yoga. Porque o yoga vai ser a prática física, mas com a prática também espiritual que ela traz, União, corpo, mente e alma. Mas, além disso, ela precisa ser escritada. Ela precisa pertencer a um grupo de mulheres que estão passando por desafios parecidos. Ela precisa ter conexão não só consigo mesmo, mas com outras pessoas para ajudá-la a superar o que ela está passando. Então, quase se torna yoga therapy, né? Terapia do yoga, entendeu? Você começa a criar uma coisa mais única, mais sua, onde você vai falar da sua história e como o yoga me transformou. Porque é diferente de quem foi para a Índia e teve um momento de iluminação e encontrou o mestre yoga e agora traz um pouco disso para cá e vai falar de, de repente, de nomadismo e yoga, entendeu? E aí, cada um vai trazendo qual é o ponto principal, a sua história, aquilo que aconteceu com você, porque vai vir do coração, vai vir de forma natural, vai vir de forma autêntica, verdadeira. E aí, fica muito fácil de se diferenciar. E você não precisa ter milhões e milhões de mulheres nessa situação, você, com essa clareza, você pode chegar ao ponto dá para, se você quisesse, falar até, e é engraçado porque, pensando assim, vem a minha tia, eu tenho uma tia, que ela é dentista e ela começou a fazer yoga também, e, tipo, ela está fazendo uma reviravolta na vida e não é só o yoga, é o roponopono, um monte de coisa e tal. Então, se você quisesse se posicionar apenas falando aqui de uma forma bem única de yoga como ferramenta de reinvenção de carreira para dentistas frustrados, você poderia falar também. Para você ver o tamanho do potencial do nicho no Brasil, quantos dentistas existem no Brasil? Mulheres, que até deve ser a maior parte dos dentistas. São centenas de milhares de pessoas e, com certeza, se você pegar uma fatia ali entre os 40 aos 60, a minha tia está com 60 e tal, você vai pegar muitas pessoas frustradas, talvez, com a qualidade de vida que teve e não muito conectadas com a profissão e tal, porque é uma profissão um pouco... Está dentro das grandes profissões tradicionais, então, talvez muitas pessoas tenham iniciado a odontologia por influência dos pais e não era muito o que queria. Então, assim, dá para você ir para um nicho, um micronicho, exatamente buscando as Mônicas do Brasil 10 anos atrás, 5 anos atrás, o que for. Mas você não precisa também, você pode abrir um pouquinho mais e você pode ir brincando com isso, mas uma coisa que é fundamental que você deve trazer é a sua história. Sem isso, não tem como você criar esse nível de identificação, essa diferenciação. Sua história, seu maior asset e é um asset único, é um recurso que ninguém nunca vai poder copiar ou replicar. E pode ter o maior mestre de yoga e tal, ele não passou pelo que você passou. E aí, o que é legal é o exemplo que teve lá na tribo semana passada, não, retrasada, que foi o Renato com a Nádia. Eles criaram um programa que se chama Lotus. E aí, o que eles trouxeram de diferenciação? É o yoga com as práticas matinais duas vezes na semana e uma aula de Ayurveda teórica uma vez na semana. Então, eles combinaram o yoga com a Ayurveda com o casal, homem e mulher de uma maneira leve, gostosa e tal e criaram algo diferenciado de outros cursos possíveis online de yoga. Então, é a história, é o que você acredita, é a sua verdade e envelopando isso tudo e comunicando sem travas, né? Porque, às vezes, na comunicação você precisa falar o que a pessoa busca e entregar o que ela precisa. Então, às vezes, a pessoa, ela não quer aprender a técnica de respiração para a Nayana. você nem menciona isso. Ela sabe que yoga é legal, está todo mundo fazendo, tem as posições, tem umas que são mais agitadas, outras mais relacionadas, mas não entende nada, talvez aí exija esse mergulho no avatar. Mas, se você falar de reinvenção de carreira, conexão, liberdade, felicidade, superar uma depressão, superar uma crise, aí ela, opa, é isso que eu quero, ou é essa dor que eu não quero mais, é dor, ambição, você vai sempre trabalhando esses dois pêndulos, ver o que gera mais ação no seu público, que de repente vai ser a dor, as pessoas vão conectar muito com a dor, com a dor que você sentia antes, e vão falar, cara, eu sinto exatamente essa dor. Então, a Mônica, eu confiei no que ela trouxe, porque ela descreveu a minha vida como está hoje, que é uma discussão bem específica das dores. E aí, você já gera essa diferenciação, porque você sai da multidão de pessoas que falam de Pranayama, que falam de Asanas, e assim por diante. Fez sentido? Muito sentido. Nessas últimas duas, três semanas, eu sempre recebi feedback da questão da minha voz, de como eu me coloco e me expresso, e o quanto os alunos se conectam com isso. Então, eu comecei a enviar para um grupo fechado sempre, esse é o meu hábito, e também o meu equívoco, o meu grande equívoco. Então, eu me expresso, tudo bem a gente ter um lugar seguro, como a gente tem, por exemplo, lá na nossa tribo, mas o meu grande desafio é ir além. Então, eu peguei esses áudios, encaminhei para os alunos, são como se fossem gotas de yoga para o seu dia, porque um dos meus diferenciais é que eu não uso yoga assim, bom, vamos ler o trecho da guia. Não, o que eu faço? Eu estudo, eu faço curso, eu leio, eu vou lá, estudo todos aqueles livros com nomes esquisitos em sânscrito. Mas, quando eu falo com o aluno, eu falo da forma que eu apliquei na minha vida. Então, por exemplo, essa semana, eu conversei com ele sobre o dedo, opa, o dedo que eu queimei. E o que tem isso de significado? Então, é o yoga super mastigado. Eu já identifiquei que esse público é um público que está começando mesmo, sabe? Porque eu não me identifico com aquele yoga, eu gosto de estudar o yoga erudito, mas eu não acredito em espalhar, disseminar nesse nível de erudição. Perfeito. Mais um super aspecto de diferenciação. Até os termos que você usou são muito legais. yoga em gotas, como você falou? Isso, gotas de yoga. Gotas de yoga. Isso daí pode se tornar o nome de um programinha, de um desafio de algo assim. E nada mais é do que você descomplicar conceitos atemporais e profundos das grandes escrituras sagradas, de 5 mil anos atrás, trazendo para o dia a dia. Então, yoga na prática, yoga descomplicado. São todos os conceitos que você está navegando que é o yoga mais teórico. Que é que eu suspeito, não é o meu público, assim, então, não conheço tão bem, mas eu suspeito que 90% das pessoas que pensam em fazer yoga nem fazem ideia do que é o yoga ou mais até, não fazem a mínima ideia do que é o conceito do yoga por detrás. A galera acha que é o tapetinho e as posições. Acabou. Uma das minhas grandes travas está relacionada justamente ao que é o yoga, porque tudo que ele traz de benefício não deveria nem ser vendido em tese, porque se o yoga é para... O primordial do yoga é o autoconhecimento, é você se libertar de sofrimento, dor, encontrar plenitude, enfim, sem querer entrar nisso, no conceito, mas entendendo que os benefícios são algo que vende... É como se fosse efeito colateral positivo, certo? Eu chamo de efeito colateral positivo. E aí, eu vender, eu me sinto assim... Manchando a tradição, saca? Tá. Então, parou aí, que isso é a coisa mais importante de todas. Você criou uma imagem de que vender o yoga, você está manchando a tradição das escrituras sagradas de 5 mil anos. Exatamente. Como que você vai vender isso? Nem é caralho, você está manchando as escrituras sagradas. Como é que você vai vender? Não vai vender, impossível. Agora, vamos criar uma nova imagem. Ao você trazer pessoas para os seus programas de yoga, você não vai só replicar as sabedorias das escrituras sagradas, como você vai transformar vidas e libertar pessoas das suas samsaras. Você já tentou lançamento interno, lançamento de semente, lançamento daquilo, lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria, só se estressou, burnout, caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, ter que fazer, ter que, ter que, ter que, você não tem que fazer nada. Se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí, eu quero te convidar para um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet. eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas, que é uma forma muito mais simples, leve, onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio, onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você, que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia, você vai conseguir lucrar cinco dígitos, porque você não precisa muito mais do que isso, tá? Dez, quinze, vinte, trinta contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês. A gente não vai ficar falando de faturamentos, né? com milhares de dígitos, porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão, menos de um por cento consegue chegar aí, então se você quiser se libertar dessa pressão toda, vem comigo nesse evento aí, porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista. Então clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. arrepiei. Vai ser mais fácil vender, né? Fica um bocadinho mais fácil vender, não fica? Sim. Você vai entregar a mesma coisa. Então é uma imagem que você está te bloqueando hoje para você fazer, porque você acha que vender é algo ruim, porque aí vem todas as conotações negativas do vendedor. se dá bem, dinheiro, a carga do dinheiro na vida. Esquece, você não está vendendo, você está servindo. Mas para você servir, você precisa continuamente servir mais pessoas e gerar mais transformações, você precisa pagar as suas contas, porque senão você não vai ter energia e amor para distribuir para a galera. Então, está tudo bem. Faça as pazes com esse ponto, a energia do dinheiro, os simbolismos que estão hoje destravando, vai trabalhando um a um e tal, e aí você vai ter muito mais facilidade para expor, para comunicar, para trazer esses elementos para as pessoas, porque é só olhar os depoimentos que as pessoas falam, os relatos que você recebe. Quantas pessoas falaram porra, Mônica, caralho, você está manchando a imagem das escrituras, você está empurrando isso daqui, eu não queria, você, porra, está vendendo muito caro, quantas vezes você já ouviu isso? Muita, Quem está falando isso para você, então? A tal, a Mônica. E é muito fácil a gente falar isso para o outro, porque a vozinha está aqui interna, tal, mas é um trabalho diário, contínuo, da gente ir com auto-observação e ir ressignificando essas travas, essas imagens internas para ter imagens mais empoderantes, né? A gente consiga ter um contexto e uma... e na verdade novos significados que te empurrem para a direção que você precisa ir que é a direção do seu propósito de você entregar o que você tem para entregar para o mundo. Então, é muito mais um trabalho interno, as técnicas de venda externas, tal, você vai escolhendo aquela que se adapta melhor contigo, tal, mas é importante sempre, isso dentro do mercado de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, auto-ajuda, a gente acaba vendendo muita vitamina. O que é vitamina? Bem-estar, paz, liberdade, auto-amor e vai, né? Só que quando... É muito difícil vender vitamina no final do dia. Por quê? Porque na hora de priorizar, as pessoas sempre vão investir seu dinheiro no analgésico, na dor. Estou com dor de cabeça, estou morrendo aqui, cara, não consigo fazer mais nada. Não vou comprar vitamina C ou vitamina D12 e tal para regular meu corpo. Não, vou comprar a novalgina, tem que comprar o analgésico. Então, você tem que entender na sua galera qual está sendo essa dor para você oferecer na sua comunicação um pen killer, né? O analgésico para a pessoa comprar na hora e aí você entrega tudo o que ela precisa. E aí ela vai entrar num mundo incrível. Mas se você começar a falar de todos os benefícios de yoga, todos os efeitos colaterais, a pessoa vai falar, porra, isso é incrível e tal. Estou lendo aí o poder da agora e tal. Funciona igual. Um dia quando eu estiver rico eu paro e faço yoga. É, exato. Quando eu for fina eu faço yoga. mas, porra, a dor que você sentia de ir chorando para o trabalho porque não vê mais sentido e se sente inútil, frustrada, impotente, você tem que trabalhar isso daí porque aí as pessoas vão se movimentar. E o yoga me libertou disso. É, a pessoa nem precisa entender o que está dentro ali. Vai entrar e vai se transformar e vai ser mágico. você precisa conectar com a forma da pessoa que ela haja ali no momento. Caramba, é uma surra. É maravilhoso isso. Ó, surra de amor. O que você vai ter que fazer aqui? Terminando aqui, você vai depois reassistir uma, duas vezes e vai começar a anotar, consolidar isso tudo e levar ideias, planos de ação. Compartilha lá na tribo que a gente dá feedback. posso olhar. Todo mundo que está na tribo aí, ó, mesma coisa, galera. Quando vocês tiverem esses insights, compartilha por lá, me marca, eu vou respondendo todo mundo. Às vezes, não sei se alguém tem medo de, pô, não vou perguntar isso para o Ian. A tribo é para isso, é para usar e abusar desse corpinho aqui, desse cérebro, porque eu estou lá para vocês, tá bom? então, é isso, use, abuse, mas reassista, consolide, se relacione com isso que a gente falou aqui, para que não seja apenas uma live interessante, que, pô, falou um monte de coisa legal, tá, mas vai, mergulha profundamente, porque é do seu projeto, da sua vida, que a gente está trabalhando aqui, tentando desbloquear alguns pontos e assim fica mais fácil você se libertar aí de alguns bloqueiozinhos, exato, é continuado. Exato, eu estou mergulhando nisso, eu sou muito grata por ter essa oportunidade, eu acho que é exatamente isso que tem me feito seguir, como eu falei lá na tribo, às vezes, diminui o passo, reduz a velocidade, se reprograma, é isso que eu tenho feito, Ian, tem sido maravilhoso, eu percebo assim que eu não estou no mesmo lugar, eu estou caminhando, eu estou andando, mas uma das coisas que o yoga me ensina, respeitando o meu ritmo, respeitando essa sabedoria interna daqueles momentos de parar, como você falou, sabe, quando eu tiver que olhar de novo essa live e entrar na minha dor, nessas minhas crenças aí que são realmente, eu reconheço os meus bloqueios. Muito obrigada. Botar a luz, enxergar, é se tornar livre. Então, é bem por aí, tá bom? Valeu, mestre. Tamo junto. Valeu, Mônica. Beijo. Tchau, tchau. Então, galera, espero que vocês tenham curtido e respondendo aqui, o Edelson, o que é a tribo? A tribo, a tribo Pés Descalços, que é uma comunidade fechada, que a gente tem um espaço aqui, nosso, onde a gente troca sobre negócios online e autoconhecimento para ajudar a galera a começar e crescer do jeito certo. Então, vou dar uma, deixa eu dar uma palhinha aqui para vocês, que aí, quem não conhece, pode ver aqui por dentro como que ela funciona, mas a tribo, aqui, a tribo, ela tem essa carinha aqui, então, ela é uma mistura do Facebook sem propaganda, sem aquelas coisas, só dou a Mônica aqui, que a gente acabou de falar, e ela tem todas as gravações de encontros ao vivo, então, a gente, a cada 15 dias, se encontra aqui ao vivo, tem workshops, tem mentorias, como essa aqui, que eu faço para mais pessoas, e aí, isso é um encontro de duas horas, a gente tem sempre aqui as postagens, as colaborações, tem também as celebrações, tem as famílias, os grupos temáticos, eu tenho um curso no Mi básico aqui, que também traz todo o passo a passo para você criar o seu negócio online minimalista, suporte, feedback, enfim, é uma forma muito legal da gente estar em contato, interagindo, e trazendo um porto seguro para quem está na internet, precisando de direcionamento, e um grupo de pessoas que vai te apoiar, que vai te ajudar, que vai colaborar contigo, a gente tem a aldeia da tribo, que é muito legal também, onde compartilhamos parcerias, indicações, amanhã a gente está, amanhã tem encontro, então, a gente vai publicar ali a lista de fornecedores curados aqui pela tribo, que são pessoas da tribo mesmo, oferecendo criação de site, gestão de tráfego, identidade visual, desbloqueando pessoas para falarem com mais clareza para a câmera, produção de conteúdo, então, as pessoas ali, a gente cria quase como se fosse uma economia colaborativa interna, onde as pessoas, às vezes, só em vender os seus projetos e seus produtos ali para as próprias pessoas da tribo, já conseguem ter um negócio online, e também, para quem está começando, serve como um grande laboratório para você testar dentro de um ambiente seguro, receber feedback, a gente criou a Tribotox, toda sexta-feira, a galera apresenta o seu projeto e recebe também feedback, então, é um projeto lindo, que mora no meu coração, e, sem dúvida, a gente vai trazer ainda mais pessoas, então, vou chegando aí, é diferente do Ser Livre, tem a comunidade lá do Ser Livre que eu vou respondendo todo mundo nas respostas, debaixo das aulas, e a tribo, caso você queira fazer parte, também me manda, quem gostou, me manda o direct, que eu explico mais no detalhe como que faz para entrar, eu abro alguns momentos ao longo do ano, e a gente está pensando aqui em como trazer mais pessoas, de repente, todo mês, abrir uma oportunidade para a galera entrar, que eu acho que vai ser bem legal de a gente crescer, esse povo lindo aqui, querendo trabalhar na internet com mais liberdade, sem se tornar escravo do próprio negócio, então, espero que tenha feito sentido para vocês, grande beijo, boa noite, seguimos na jornada, e, toda terça, vou tentar trazer conteúdo novo aqui para vocês, para a gente continuar essa troca boa, beleza? Valeu, galera! Ih! Ih!